Já falamos antes sobre alguns mitos da Grécia Antiga, e como era, pelo menos nos registros que sobreviveram, a relação entre homens, entretanto, muitas pessoas criticaram, pedindo para falar sobre o Batalhão Sagrado de Tebas, e sobre como eles são a prova de que os homens gregos costumavam ser atraídos por outros homens, no entanto, essa história é um pouco mais complicada do que parece. Como muitas coisas da Grécia Antiga, o Batalhão Sagrado de Tebas está entre a história e a lenda, com tudo sobre eles sendo obscuro, tornando isso um caminho muito difícil para se ter uma clareza. Há evidências suficientes para gerar controvérsia. Para começarmos, será mesmo que esse batalhão foi real? Provavelmente, sim. No entanto, o estudioso clássico, David Leitão, da Universidade Estadual de São Francisco afirmou que o Bando Sagrado de Tebas pode não ter sido composto por amantes do sexo masculino, como afirma fontes antigas. Ele também acredita que foi uma força de combate muito menos importante em sua época do que fontes posteriores afirmam ser. De acordo com essas fontes, o Batalhão Sagrado de Tebas era uma unidade de elite do exército tebano composta por 300 dos seus melhores soldados. Mas houve uma reviravolta, esses soldados estavam em pares românticos entre si. 150 pares diamantes, lutando lado a lado. Então, por que a Banda Sagrada foi organizada desta forma sem precedentes? Plutarco, o historiador grego que viveu no Império Romano nos séculos 1 e 2 d.C., expõe essa história na vida de Pelópidas, em vidas paralelas. Os membros da tribo ou do clã não sentem grande preocupação pelos seus parentes em tempos de perigo, mas um bando que está unido pelos laços do amor é verdadeiramente indissolúvel e inquebrável, uma vez que tanto os amantes como os amados têm vergonha de serem desonrados na presença do outro. Cada um mantém sua posição em um momento de perigo para proteger um ao outro. De acordo com Plutarco e outros, o Bando Sagrado foi uma parte fundamental da ascensão de Tebas no século IV a.C. As primeiras grandes vitórias do batalhão foram contra as forças espartanas nas batalhas de Tejira e Leuctra em 375 e 371 a.C. A primeira é notável por ser a primeira vez que um exército espartano foi derrotado por uma força menor. Após essas vitórias, Tebas substituiu Esparta como potência dominante na Grécia. A posição de Tebas no topo da hierarquia grega durou apenas algumas décadas. Não foi outro senão o jovem Alexandre, o Grande, e o exército macedônio, ainda liderado pelo pai de Alexandre, Filipe, que ajudou a derrotar o Bando Sagrado na Batalha de Queroneia, em 338 a.C. De acordo com Plutarco, o rei Filipe ficou tão impressionado com a bravura do batalhão sagrado, que chorou ao ver seus corpos caídos juntos no campo de batalha. Este foi o fim do batalhão sagrado e o início do domínio da Macedônia em toda a Grécia. A história do batalhão sagrado é certamente incrível, um pequeno grupo de guerreiros de elite, unidos por seu amante romântico, que derrotaram os poderosos espartanos e se tornaram a força de combate mais intimidante da Grécia naquele momento. Mas será que a lenda é verdadeira? A resposta curta é que ninguém sabe. A maioria dos historiadores antigos aceitam os traços gerais da história, incluindo a parte sobre os soldados do Bando serem amantes. Mas não importa tanto quanto os historiadores acreditam nisso, mas sim o que as evidências dizem. Sempre que se avalia a historicidade de um evento ou afirmação antiga, deve-se determinar a confiabilidade das fontes. No caso da Banda Sagrada, a fonte primária é o escritor grego Plutarco, considerado bastante influente, mas não perfeitamente confiável. Plutarco é considerado um moralizador, um contador de histórias que está mais preocupado em encontrar significado na história do que em aderir a uma narrativa histórica estrita. Em outras palavras, ele estava disposto a distorcer um pouco os fatos para ajustá-los a uma determinada lição ou perspectiva. Mas é importante notar que Plutarco não é a única fonte que menciona ou faz alusão à Banda Sagrada. Ele é simplesmente o mais completo. Existem também algumas evidências arqueológicas interessantes sobre o Batalhão Sagrado de Tebas. Em 1818, um arquiteto britânico tropeçou na cabeça enterrada do Leão de Quironeia, uma enorme estátua supostamente encomendada para homenagear a Banda Sagrada após sua queda na Batalha de Quironeia. O Leão, que tem aproximadamente 3,6 metros de altura, está novamente em exibição. Para aumentar a lenda, os escavadores descobriram os restos mortais de 254 homens enterrados no recinto que cerca o Monumento do Leão. Armas antigas, cerâmica, moedas e outros artefatos também foram encontrados nas proximidades, bem como um túmulo que pode ter sido usado para cremar os mortos. Para alguns estudiosos, esta descoberta é uma prova definitiva de que a história da Banda Sagrada é baseada em acontecimentos reais. No entanto, muitos historiadores contestam a identidade dos esqueletos, teorizando que podem na verdade ser macedônios e não tebanos. Também é importante notar que mesmo que os esqueletos sejam de fato restos do Bando Sagrado, isso apenas prova que eles existiram e lutaram em Quironeia, não que fossem amantes. Isso realmente deixa a história ainda mais intrigante, pois mesmo que tenham existido, não podemos confirmar, nem negar que eram amantes ou não, e se foi verdade, qual foi sua responsabilidade na ascensão tebana, será mesmo que era composta por 150 amantes, tomara que um dia possamos descobrir mais fontes sobre isso, se alguém já tiver descoberto, deixem nos comentários por favor. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram, conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.